Aí, você está vendo uma filmagem onde o corintiano paga a aposta de cinco caixinhas de broma para o Santista feliz. É, Santos bicampeão paulista de 2011. Em seis anos, o Santos foi comprado quatro vezes. Daile Santos, daile Santos, agora quem dá bola é o Santos. O Santos é um novo campeão, glorioso ave negro praiano, campeão absoluto desse ano. O Santos.